Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Secretaria Nacional de Aviação Civil divulgou hoje a pesquisa de satisfação do passageiro. Mais de 90% dos usuários consideraram os aeroportos do país bons ou muito bons. O terminal de Curitiba, no Paraná, foi o melhor avaliado pelos usuários. Foram avaliados 20 aeroportos, que são responsáveis por 87% do movimento de passageiros no país. Mais de 18 mil pessoas foram entrevistadas. E foram avaliados itens de infraestrutura, atendimento, serviços e gestão dos aeroportos brasileiros. Os terminais foram classificados em três categorias. De até 5 milhões de passageiros ao ano, de 5 a 15 milhões e os que recebem acima de 15 milhões de passageiros anualmente. Os aeroportos receberam notas entre 0 a 5. 91% dos passageiros consideraram os 15 aeroportos que já vinham sendo avaliados como bons. Nota 4 ou muito bons, nota 5. No ranking geral, o aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba, no Paraná, foi o terminal com a melhor avaliação. Em segundo lugar, ficou Viracopos, em São Paulo. E em terceiro lugar, ficaram empatados os terminais de Confins, Minas Gerais e Natal, no Rio Grande do Norte. Olhando os resultados de uma maneira geral, o que a gente observa é uma manutenção da percepção positiva que o cliente tem. Tendo só os 15 aeroportos que já vêm sendo avaliados há anos, desses 15, 14 tiveram uma média de satisfação acima da meta, que é 4. A pesquisa de satisfação dos passageiros é realizada trimestralmente, desde janeiro de 2013, e já ouviu mais de 300 mil passageiros. O BNDES liberou em 2017 mais de 70 bilhões de reais. Micro e pequenas empresas receberam 42% desse total. Na divisão entre setores, a infraestrutura se destaca com crescimento de 4% na destinação de investimentos. O setor de economia verde, que inclui projetos de energia renovável, transporte público e melhorias agrícolas, também registrou alta de 1%. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse hoje que há 20 dias do início da votação da reforma da Previdência, o governo está aberto a negociações sobre a matéria. Mas desde que as propostas obedeçam critérios de responsabilidade. Nosso governo é um governo de diálogo. Então nós em nenhum momento colocamos que estávamos fechados a qualquer possibilidade de diálogo. O que nós não queremos é aquela conversa que não leva a lugar nenhum. São ideias que não tragam consigo compromisso, que não tragam consigo responsabilidade de apoio, que não tragam consigo votos. Em, no sendo trazida alguma proposta que não interfira nesse princípio, ou seja, regime previdenciário igual para todos os brasileiros. E uma idade mínima, mesmo que exista nessa idade mínima o respeito a algumas particularidades, especialmente em relação aos professores e aos policiais, nós receberemos essa proposta com respeito. O ministro divulgou ainda o resultado de uma pesquisa sobre a aceitação da reforma da Previdência pela população brasileira, que deixou o governo otimista em relação à aprovação da proposta. Nós já temos nesse momento pesquisas que nos garantem que já é abaixo de 44% o número daqueles que reprovam, o percentual daqueles que reprovam a reforma da Previdência, sendo que 63% da população aprova a existência de um regime único de Previdência para todos os brasileiros. Ou seja, a nossa estratégia está sendo extremamente exitosa. Eu tenho afirmado aqui há um bom tempo que sinto nos parlamentares já as consequências desse novo posicionamento da sociedade e isso tudo me deixa cada vez mais convicto e até certo de que nós aprovaremos essa reforma no mês de fevereiro na Câmara dos Deputados. O sinal analógico de TV vai ser desligado amanhã, dia 31, em Curitiba e mais 26 municípios do Paraná. Com isso, o sinal da TV digital começa a chegar para uma população de 3 milhões e 800 mil pessoas. Ainda na região sul, o sinal analógico começa a ser desligado também nesta quarta, em Florianópolis, e mais seis cidades de Santa Catarina. Nessas cidades, o desligamento total vai ser em 28 de fevereiro. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Nessas cidades, o desligamento total vai ser em 28 de fevereiro.